A população na aldeia de terminal do Suco de Camea não tem acesso a água. Os habitantes da aldeia de terminal do Suco de Camea do posto administrativo de Cristo Rei não têm acesso a água. A situação condiciona as necessidades diárias. O chefe da aldeia de terminal, Manuel Freitas, explicou que a população enfrenta a falta de água desde as inundações decorridas no ano passado. Manuel Freitas disse submeter já a proposta a Betimor-Leste, empresa pública, mas não houve até a data nenhuma resposta. Os cidadãos no local são obrigados a consumir água da ribeira e alguns compram a água. Os residentes exigem a Betimor-Leste, empresa pública, que resolva o problema. A RTTL tenta confirmar o assunto junto do presidente da BTL-EP, mas sem sucesso. A aldeia de terminal conta com mais de mil moradores. João Aníbal, Eliu Gayo, na reportagem. Olá, os espectadores já estão pedindo informações na FACTWISE. Se inscreva-se. Se inscreva-se. Se inscreva-se. Se inscreva-se. Para fazer comentários. Se inscreva-se. Tchau.